Recentemente o pai de um rapaz que tem uma doença rara, que está a ser tratada no Serviço Nacional de Saúde e que quando era bebel e foi dada uma esperança de vida que não ultrapassaria aos 18 anos, dizia-me que o seu filho estava a ter tratamentos cujo montante orçava em 250 mil euros por ano. Aquilo que nos Estados Unidos e na América se paga por ano para andar numa universidade de elite. E somos nós todos que pagamos. E graças a esses tratamentos, esse rapaz já não tem a espada de uma esperança de vida a acabar aos 18 anos como triantes. Eu tenho muito orgulho do SNS e tenho muito orgulho do país que construí isto e que para todos nós contribuímos. E os pais que têm crianças, que têm necessidades especiais e que precisam de tratamentos caros sabem que isto é civilização. E vemos hoje o proponente deste debate, que é um partido que tinha no seu programa político a privatização de hospitais e centros de saúde e que claro, como não gosta de ouvir, berra enquanto se lhes diz a verdade na cara. E é verdade que a certa altura mudaram de ideias e tiraram isso do programa, mas nada nos livra que eles de hoje para amanhã não voltem a pôr no programa a extinção do Ministério da Saúde ou a extinção do Ministério da Educação como já tiveram. Portanto, senhoras e senhores deputados, pouco importa o tema. O que vimos dali de cima daquela tribuna e depois daquelas bancadas é algo que nenhum filme, nenhuma peça de teatro, nenhum romance passado nos anos 20 ou nos anos 30 nos descreve melhor do que aquilo que vimos ao vivo. Foram assim os fins das democracias na Europa há 100 anos. E se nós falamos muito dos 50 anos do 25 de Abril, convém lembrar-nos que em 2026 vamos comemorar 100 anos do fim da Primeira República. E perdeu-se por irresponsabilidade, perdeu-se por arrogância, perdeu-se por ingenuidade de quem achou que não havia risco. Pois bem, que ninguém nesta Câmara ignore que há risco. O risco esteve ali, olhar-nos nos olhos, e principalmente quem é à direita, imagino que ele não existe, que ponha os olhos nisto e que tenha responsabilidade.